Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver e aquele adeus não cujo de dar Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro e da solidão Que a minha porta bateu E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava dessa vida Em sonho vejo te cantado E na parede do meu quarto ainda está O teu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar ou quer que não exista O pensamento sem você Sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver e aquele adeus não cujo de dar Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro e da solidão E a minha porta bateu E a minha porta bateu E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Em sonho vejo te cantado E na parede do meu quarto ainda está O teu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Lugar ou quer que não exista O pensamento sem você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Pensei até em me mudar Testei até em me mudar